O novo técnico do Tupi, o ex-jogador Tita, conheceu hoje os jogadores que se reapresentaram em Santa Terezinha. O primeiro reforço para o Campeonato Mineiro também já chegou. 2007 já começou para o Tupi. Há sete semanas do início do Campeonato Mineiro, o Galo apresentou a nova comissão técnica e o primeiro reforço. O comandante Carijó será o ex-jogador Tita. Fui muito bem recebido, as pessoas me receberam com maior alegria, fiquei muito satisfeito, fiquei lisonjeado, gostei muito da estrutura que eu vi aqui e espero ter sucesso. Em uma rápida conversa, Tita e Emílio Faro, preparador físico, foram apresentados aos jogadores em Santa Terezinha. 14 atletas que defenderam o Tupi na Taça Minas permaneceram na equipe. A gente sabe a importância que é o Campeonato Mineiro Módulo 1 e tentar fazer o melhor como eu fiz no Módulo 2. Tita, treinador, como é que você está vendo isso? É um sonho, né, porque a gente sabe o grande jogador que ele foi e tenho certeza que vai passar boas coisas para nós aqui. O Tupi estreia no Campeonato Mineiro no dia 21 de janeiro contra o Ituiutaba. Com a comissão técnica formada, os dirigentes agora estudam novas contratações. Para o gol, o galo já se reforçou. É Fernando, de 24 anos, que estava na Caldense. Tita com um excelente projeto, tem uma estrutura de trabalho boa, então a gente vai buscar aí dia a dia, cada dia buscar o espaço da gente para garantir a vaga aí no Tupi e com certeza ajudar o Tupi a chegar no Campeonato Mineiro. E a gente fica por aqui, uma boa noite.